Fala aí, pessoal! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês uma desvide de mensagens, como já ficou normal toda quarta-feira ou por aí, né, no meu canal. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que eu creio que tem a concordância de todo mundo, sabe, não, acho que não vai ser um tema que a gente vai acabar discutindo muito porque é meio que um senso comum, mas eu queria deixar claro que eu não tô aqui pra ofender ninguém, eu não estou aqui pra desacreditar o que você pensa, eu não estou aqui pra questionar a sua religião, a sua crença ou, sei lá, a sua falta de crença, eu estou aqui apenas pra falar algo que eu acho que pode ajudar vocês, tá? Eu vou falar hoje algo que, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que pode ajudar vocês a entenderem algumas coisas. Eu tenho muitas limitações, eu tenho muito o que aprender, mas eu quero humildemente compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. Eu fiz até umas anotaçõezinhas aqui no meu caderno do Angry Birds e hoje nós vamos falar sobre caridade, mas não apenas sobre caridade, vamos falar sobre a verdadeira caridade. Bom, esse vídeo aqui, antes de começar, eu gostaria de dizer que ele não está monetizado, eu não estou recebendo dinheiro com ele e ele está com a licença aberta, ou seja, você pode repassar pra quem você quiser, você pode reupar no seu canal, você pode usar trechos no Facebook, cara, é livre, tá ligado? Se quiser baixar o vídeo, distribuir em CD, sei lá, DVD, você pode. Tranquilo? Então, vamos lá, mas o que é a caridade? Bom, a caridade, na verdade, ela pode ser definida como uma ajuda que você dá ao seu próximo. É ajudar os outros, é você pensar antes das outras pessoas e depois em você, é você abrir mão do seu tempo, dos seus recursos em prol de outra pessoa. Resumindo, é cedoar. Muita gente acaba acreditando que a caridade só é possível se você tem dinheiro. Tem gente que fala, eu não faço caridade porque eu não tenho dinheiro nem pra me sustentar, quem dirá, pra ajudar outras pessoas. Mas o que essas pessoas não percebem é que, apesar da caridade do dinheiro, ou seja, comprar comida, comprar medicamentos, comprar roupa pras outras pessoas, seja importante, ela é a caridade mais fácil. É a caridade com menos mérito. Por quê? Porque é muito tranquilo se você tem dinheiro, você abrir sua carteira, e você tirar uma nota e entregar pra alguém, ou doar pra uma instituição. Tipo, é uma caridade que é necessária, mas não é a caridade principal. A caridade pode ser praticada por qualquer pessoa, tendo dinheiro ou não. Porque a caridade é mais do que dar dinheiro. A caridade é doar o seu tempo. A caridade é levar uma palavra amiga pra alguma pessoa. É visitar um asilo. É falar com pessoas na rua que estejam com dificuldades. É aconselhar as pessoas. A caridade tem várias formas pra ser feita. E não é apenas o dinheiro que faz a caridade. Bom, a gente tem também a questão de voluntariado. Então, se você vai numa instituição digna, né? Digamos assim, você vai ajudar idosos, vai ajudar crianças, vai ajudar a comunidade, vai fazer programas de conscientização ambiental. Tudo isso é caridade também. E eu tô olhando aqui pra baixo, porque na verdade eu estou olhando pra minha colinha, né? Mas é importante dizer que você não precisa sair correndo atrás da caridade. Se você tiver como, tudo bem, vai e procure lugares onde você pode ajudar. Mas saiba que todos nós somos convidados todos os dias a praticar a caridade. A caridade no nosso dia vem em diversas formas. A gente... Uma caridade... Uma forma de caridade é tolerar as pessoas que provavelmente não gostam da gente, ou às vezes não são do nosso gosto, digamos assim. A caridade é a gente ajudar pessoas que vêm nos pedir durante o dia com coisas muito simples. Ou seja, a pessoa te pede algo... Sei lá, um colega de algo te pede uma caneta emprestada. E você tem uma caneta assobrando, mas você não empresta. Tipo, se você emprestar, você já vai estar fazendo um ato de caridade. Se você dispensar cinco minutos do seu dia pra conversar com alguma pessoa que esteja abatida, se você dispensar cinco minutos do seu dia pra fazer algo que não seja só pra você, você já tá fazendo caridade. Sabe, outros exemplos de caridade, o que muitas pessoas não percebem, é que não condenar e não julgar os outros já é uma forma de caridade. Porque nós, como pessoas, nós temos o hábito de sempre estar julgando os outros, né? A gente observa o ato de uma pessoa e a gente pensa Nossa, que coisa horrível que esse cara fez! Ou, pelo amor de Deus, olha o que o cara tá fazendo, sabe? A gente já vai criando um esquema gigante na nossa cabeça, como se nós fôssemos juízes, né? Mas a gente poder ver além dos defeitos de outras pessoas, de algo que a gente não gosta em outras pessoas, isso é caridade. É tratar as pessoas igualmente. E isso não existe hora e não existe lugar. A gente é convidado a fazer isso em todos os momentos do nosso dia e da nossa vida. E agora a gente pode falar um pouco, então, que nós já sabemos o que é caridade, vamos falar sobre a verdadeira caridade. Por que tudo isso que eu falei hoje, que eu falei agora, pode ser considerado caridade? Porém, a caridade verdadeira, ela é muito mais do que isso. A caridade verdadeira é feita sem esperar nada em troca. A caridade verdadeira é feita sentindo realmente amor. A caridade verdadeira é feita realmente pelo fato de querer ajudar. não porque você está fazendo algo, porque você sabe que fazendo algo bom vai acontecer algo bom com você. Você está fazendo simplesmente porque você ama o seu próximo, porque você gosta das outras pessoas. E, muito importante, a verdadeira caridade, ela é silenciosa, por muitas vezes invisível. Porque a verdadeira caridade, ela não se importa com quem vai saber o que você fez ou não. A verdadeira caridade, a pessoa que realmente é caridosa, ela pratica algo sem querer ter reconhecimento disso. Ela ajuda alguma pessoa, mas não sai espalhando o que ela auxiliou. Ela mantém isso só para ela. Ela mantém isso no seu interior. Porque ela ajudou alguém de coração. A pessoa que realmente é caridosa, ela não espera uma recompensa. Ela não espera ser celebrada, ser elogiada por outras pessoas. Porque se ela for elogiada, ela receber algo em troca, então, já não foi caridade. Foi uma troca que a pessoa fez. Às vezes, para ser bem falada pelos outros, para ter homenagens prestadas à sua pessoa, para elevar o seu ego. E isso é muito complicado. Nós temos muita dificuldade de controlar o nosso ego. E, muitas vezes, a gente acaba fazendo algo para ajudar os outros, mas esperando reconhecimento. Mas eu aprendi que a verdadeira caridade, ela é feita com todo amor, e ela faz muito bem a pessoa. E essa pessoa vai continuar praticando a caridade, mesmo que a outra pessoa acabe mostrando ingratidão, ou até mesmo acabe te difamando depois. Então, a verdadeira caridade é poder amar aqueles que não vão lhe retribuir. É poder fazer o bem aqueles que lhe fizeram mal. Essa é a verdadeira caridade. E existe uma frase que Jesus já dizia na época em que ele esteve no nosso planeta, que é o seguinte. Ao fazer caridade, não deixe que sua mão esquerda saiba o que sua mão direita fez. Ou seja, ao fazer caridade, não espalhe para as pessoas. Não deixe que as outras pessoas saibam o que você fez. Guarde para você. Sinta-se feliz apenas pelo fato de ajudar, e não pelo fato de outras pessoas te reconhecerem por isso. Sabe, a verdadeira caridade, na verdade, é feita sem qualquer orgulho, sem qualquer ego. Aprender a caridade, ela é cuidadosa. Porque quando uma pessoa é auxiliada, ela tem que ser auxiliada de uma forma digna, de uma forma humilde por parte da pessoa que ajudou. Frases como, eu vou ajudar esse coitado, ou meu Deus, coitadinha, que precisa de ajuda, isso acaba com a autoestima da pessoa que está sendo ajudada. Sabe que a pessoa que realmente pratica a caridade na sua máxima, essa pessoa, ela consegue virar a mesa. Ela consegue fazer com que a caridade que ela prestou, na verdade, tenha ajudado a ela, e não ao outro. É a caridade bondosa. É a caridade da abnegação. Então, se você consegue fazer o bem para uma pessoa e você, ao mesmo tempo, convence essa pessoa que você está sendo mais beneficiado, ou seja, você faz a caridade sem mostrar que você está assim, minha pessoa está abaixo, mas sim que você está sendo ajudado, você aí sim está ajudando a pessoa de verdade. Porque você está sendo uma palavra amiga, você está dedicando o seu tempo, você está fazendo uma doação, mas você está deixando a pessoa tranquila, sem ferir o orgulho dela, e sem que ela se sinta diminuída. Muitas pessoas acabam não pedindo ajuda e recusam atos de caridade porque têm um orgulho. E isso não é algo para a gente julgar das pessoas. Tem pessoas que não conseguem aceitar ajuda, sabe? Então, a maior caridade é você ajudar essas pessoas sem elas saberem que estão sendo ajudadas ou sem elas perceberem que você está prestando uma ajuda. Porque as pessoas que mais precisam de ajuda são aquelas que têm as dores ocultas, aquelas que não pedem ajuda, aquelas que sofrem caladas. Então, quando a gente conseguir, galera, amar as pessoas, não esperar nada em troca, não divulgar os atos que a gente fez e deixar as pessoas bem com o que a gente faz, a gente vai estar praticando a verdadeira caridade. É um caminho muito longo. Eu não consigo fazer isso. Eu tento, mas é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade de aprender tanto e de nos esforçar a cada dia que a gente pode começar fazendo a caridade da maneira que a gente consegue, mas com o tempo é bacana a gente ir evoluindo na caridade até a gente chegar ao estágio que a gente faz as coisas porque a gente se sente bem fazendo, porque a gente quer o bem dos outros, porque a gente coloca por alguns segundos, por alguns minutos, por alguns momentos, a felicidade do outro acima da nossa. Então, pessoal, é isso aí. Eu não vou colocar links na descrição porque eu acho que esse foi um pensamento mais filosófico e eu acredito que é importante a gente conversar. Bota nos comentários. Para você, o que é a caridade? O que você acha que você deve fazer para ser uma pessoa que ajuda os outros? Dê exemplos. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Cada pessoa tem uma experiência de vida muito rica, não importa a idade que você tenha. Se você tem 8, 16, 25 ou 60 anos, todo mundo tem uma bagagem na vida e tem uma estrada percorrida. Vamos compartilhar essa noção de caridade e vamos sempre procurar fazer às outras pessoas o que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Mas é isso aí, pessoal. Eu peço que me perdoem pelas minhas gagueiras, pelas minhas pausas, mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir com o seu dia, ter deixado ele um pouquinho mais alegre, sabe? Mesmo que eu não tenha conseguido passar a mensagem que poderia ter sido passada. Eu tenho muitas limitações, mas eu agradeço a você toda a atenção que você teve. Que a sua semana seja muito boa, seja muito iluminada, que o seu final de semana também seja ótimo e que você possa realmente ser ajudado e ajudar o próximo. Muito obrigado, galera. É isso aí. E até mais. Fui!